Vamos lá, galerinha, para mais uma videoaula Amor Proibido, Tacísio do Acardeão. Vamos lá! Então a nota do solo vai ser Fá sustenido menor, Lá, Mi, Fá sustenido menor. E C, a nota do solo. O solo vai ser mais ou menos assim, Lento. A resposta. A resposta do solo vai ser Fá sustenido menor. A resposta do solo vai ser Fá sustenido menor. A resposta do solo vai ser Fá sustenido menor. A resposta do solo vai ser Fá sustenido menor. Legenda Adriana Zanotto